Eu não sei se eu continuo virando, soltando a marcha. Ai, 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 Adriel, palma no cu, freia. Fala, rapaz, tem que frear. Ah, vou jogar mais Forza com certeza agora, hein, Fora? Pra mim também, mano. E aí, gurizada? Pra quem não me conhece, meu nome é Deão Baixada e esse é o meu canal de Drift Virtual. No vídeo de hoje não tem Drift. No vídeo de hoje, mano, a gente tá andando aqui no Forza. Eu e a rapaziada aí estão em live. Estou aqui com o Kel Faoro e Barion, não é não, rapaziada? Boa noite. Boa noite, senhores. Então, no vídeo de hoje, mano, nós estamos jogando Forza, como vocês estão vendo aí, no volante. Eu tenho um volante da Camus Direct Drive, um volante aí top de linhas, podemos assim dizer. O Kel tem o volante intermediário, que é o Trashmaster TX, né, Kel? Isso. É equivalente ao T300 e o Faoro e o Barion tem o volante de entrada, que é o G27, né? Isso. Exato. E a gente viu, todo mundo, mano, tá elogiando demais o jogo, que o Force Feedback melhorou muito. Pra mim, melhorou demais. Daí eu chamei eles pra andar comigo e eles também acharam que tá muito melhor o Force Feedback do jogo. Então, pra gente testar, nós vamos fazer uma corrida de cada modalidade. Então, uma de rali, uma de cross country, uma de andar no asfalto, outra de, sei lá, qual outra modalidade que tiver aqui. A gente vai andar em todas elas e o vídeo vai ser isso. Uma corrida em cada modalidade. Fechou, rapaziada? Bora lá? Bora, 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 bora. Vai ser aí, já deixa o like, se inscreva no canal, comente no final do vídeo, não se esqueça. Mas, ô, dá o like logo aí, velho. Eu sei que você não tá fazendo nada, você tá só assistindo com a mão no saco. Então, já deixa o like. Bora lá. Oi, ativa o sininho, olha aí, ó, o Faoro é uma riqueza do entretenimento. Ó, e quem for dando like aí, ó, a gente vai tentar disponibilizar lá pra vocês a setup pra cada volante. É, ó, eu posso pôr lá no meu Discord, né, qual foram as configurações que nós utilizamos. Ó, então, ó, a visão que eu vou jogar é essa aqui, ó, mano, as três telas no Forza. Ficou muito massa, velho, muito massa mesmo. Ah, mano, ficou massa, velho. Forza no volante e três telas, ficou legal. Ah, pessoal, pessoal, Faoro, Kel, todo mundo aí. Cara, eu vou jogar essa modalidade com 720 graus. Ah, eu vou de 900. Ah, tu é chorão, tu fala. Não, porque esses carros... Ah, fechada, o cara se bate, vira muito volante. Não, porque esses carros não viram tanto, mano. Esse tipo de carro que a gente vai usar. Eu acho 720 é suficiente. Como é que compra um Camus, Adriel? Como é que compra um Camus? Entra lá no site, tá lá na descrição dos meus vídeos. Lança o cupom ADRIELMACHADO, ou é só ADRIEL, não lembro agora. Você vai pagar um frete do satanás, um imposto do capeta, mas chega na sua casa. Eu vou deixar em 900 graus mesmo, porque senão eu vou ter que ficar reiniciando toda hora. Tá, deixa eu ir escolhendo o carro já, então. Que carro que vocês acham legal pra gente fazer isso aí, pessoal? Então vamos, vai todo mundo com o mesmo carro? Ah, todo mundo de branco. Então, pessoal, a gente vai fazer a corrida mais longa que tem dessa categoria aqui, que é o cross country, que é andar na quiçaça e não sei o que. Vambora. Vê o que vai dar. Que merda isso aqui, tio. Eita, comecei bem com o volante virado. Eu não sei se você continua virando, trocando a marcha. Mano, o Force Feedback tá muito bom, véi. Tá muito bom. A vibração de andar nesses terrenos cheios de pedra, assim, você sente legal. Se eu falar alguma besteira aí, vocês me corrigem. Tô te corrigindo toda hora, então. Ah, miserável. Vai, casa, casa, casa. Mano, ficou muito boa a jogabilidade, véi. Bom pra caralho, véi. Só essa modalidade que é uma caceta, né, mas é tudo certo. Sai, louco. Olha o túnel. Essa parte aqui, eu lembro. Eu também. Aperta R. O que que é R? Ai, paciente. Ah, sacanagem, véi. Ai, ai, ai. Ai, miserável. Eu que tô tentando pegar o clipboot, véi. O que é mesmo? Ai, não tô vendo nada. Acho que o pior dessas corridas é isso. É a hora que salta, né, mano? Aham. Parece que o carro vai virar um mortal dele. Cai. O carro vai virar uma malhota pra trás, cara. Mano, do céu. Eu não sei onde tá a frente do carro, véi. Não tô vendo nada. Olha aqui, ó. Aqui. Sai. Sai. Ah, tivesse mais um tempinho de corrida ali, dava. Foi mais também. Mano, gostei, véi. First feedback aqui, viu? Eu odiei. Não, você diou a corrida. Mas o volante tá legal. Não, o volante tá triste. Tá, agora vamos... Ó, falta rali, corrida no asfalto e corrida ilegal, né? São quatro, modalidade? É, é. É, é isso aí. Tá, vamos pra corrida no asfalto. Vamos pegar um carro de corrida. Pneuzinho slick, mas um carro mais suavinho, sabe? Tem um Hot Wheels também. O Hot Wheels vai ser o mais máximo. Podemos. Acho que o Faoro não vai ter Hot Wheels. Você tem, Faoro? Ô, Adel, nós pegamos o carro emprestado do Lille. Você vai querer de volta, do jeito que eu deixei? Pode ficar, pode ficar. Tá, deixa eu ver aqui. Então, vamos... Pra misturar, Faoro? Deixa eu só ver primeiro o carro que a gente vai. Vamos pegar um classe A que tem a pneu slick. Um carrinho de corrida, mano. Tá, vamos pegar um carro de corrida aqui, ó. Tipo o carro original mesmo. Sem setup, sem nada. Pagani Zonda R. Deve ser brabo, hein? Nossa, esse é brabo. Vamos de Zonda R, então. Vamos lá, deixa eu ver o carro aqui. Agora a gente vai com um Pagani Zonda R. Vamos lá, agora vai ser na borboleta. Aí depois a gente corre um ralizinho. Depois um corrida legal com um carrinho JDM, algo assim. Vamos lá, agora... Deixa eu ver se o volante tá... Ah, eu não mexi na sensibilidade. É, meia esses carros aqui são 720... São 720 também, geralmente. Tem que sair um torto ali. Dá pra sentir todos os buracos, velho. Ô Faoro, você gosta de sentir o buraco? Opa. Bora lá, mano. Tá muito, mano. Tá massa, velho. O volantão firme. Esse carro parece que tá nos trilhos. Esse carro aqui. Lembrando aí que quem tiver assistindo o vídeo aí, os especialistas de força, mano. A gente não treinou. A gente não joga isso aqui. Nada. Eu passei reta. Tá maluco. Que nem eu sou uma pessoa que eu não sei jogar no analógico do controle e virar só um pouquinho, mano. Eu viro tudo. Então, eu não sei se não é mais fácil o carro sair de frente, né, aqui no Forza. Apesar que eles não fazem isso aqui, né. Ó, mano, tipo, pra você cortar as curvas, fazer a linha certa. Chora, CGV. Vinicius Piranha disse, essa corrida aí tá com a gravidade aumentada. Por isso tá dando pra fazer essa. Ah, ó, explicaram lá, mano. Tá com mais gravidade a corrida. Ah, por isso? Ah, por isso, velho. Eu não sabia, velho. Estranho porque, tipo, o Bagulho tá fazendo muita curva, velho. É muita curva. Ah, tá, mostro. Esse carro aqui é bom, olha o que faz de curva. Tava com mais gravidade. Eu vi que tinha lá mais, é, grave. Mas eu pensei, que diabo que é grave? Que louco, velho. Fizou uma curva ali bonita. Tá no final a corrida, hein. Ai, 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 Adriano, pau no cu. Freia, fala, rapaz, que tem que frear. Ah, 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 ah. Ai, morri. Eu, foi a igreja que me contava pra mim? Eu, rapaz. Deus é justo. Ai, ainda, batiu o carro ainda. Meu Deus do céu. Ó, vai falar pra vocês, é assim que eu imagino a pista de hot wheels aí. Nossa, senhor, deixa ele bem rapidão. Que corridinha infeliz, hein. Você não tem ideia, você não gostaria de botar um pedido normal, cara. Os carros normal com física de, da terra. Vamos ver, a gente já correu um na terra com um caminhonete, eu acho carrinho normal Faoro, vamos deixar para a corrida aí legal Vamos fazer assim ó, vamos pegar um carro do Chemblock 540 graus, fechou? Cortinho, hooligan no etope, vai ter tempestade agora, que eu vou pegar do jogo que a gente pegou uma modificada lá e deu zica Era com mais gravidade, então vamos pegar o original do jogo mesmo, nossa 60 quilômetros, velho Também sequencial, e eu vou usar o que carro de rally usa, que é uma volta e isso aqui ó, para cada lado, 540 graus Geralmente carro de rally moderno usa isso O jogo começa com os carros no modo fantasma assim, para não dar muita confusão Mano, que da hora, velho Ah, vou jogar mais força, com certeza agora, hein, mano Eu tenho que aprender a frear com isso aqui, mano Como é que você está chegando em mim aí, cara? Tá difícil É tu, Adriel? É eu Agora ficou tudo, né, Adriel? Eu fiz também, mas que lixo O carro quase parou Vai lá, rapaziada, foi 25% da corrida Cara, essa corrida vai uns 20 minutos fácil Vai Ah, eu sabia que você ia fazer isso uma hora ou outra Ai, ai, só curtir, passeio Ah, te fudei, velho Meu Deus, chegamos na metade ainda, velho É, meu, vou esperar, tem muita corrida, mano Vai, 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 vai Ué, até o barião chegou Ixi Maria Oi, chegou como Não tem retrovisor, viu Passou, nossa, eu gelei Pô, como é que passou ali, velho Deve ter pegado a beira linha do aerofólio na bandeira A rabiola Olha, eles vão se matar, hein Eles vão se matar, hein Olha ali, quase que erramos Quase que erramos Eu acho que eu tô andando melhor no volante, mano Olha, eu chuto que eu, até eu mesmo ruim, tô andando melhor no volante Começou o rali dos sertões Vamos ver quem broca Errou o piloto, Adrião Machado Ai, miserável Que doideira, velho Tá muita fudez isso aqui, meu Tinha um cachorro ali, velho Pois é Mano, a vibração aqui, velho, é muito massa, velho Só que na areia mesmo, o volante de um carro não vibra, mano Ele fica meio mongolão Ah, moleque doide Ninguém perdeu o que eu quis dizer aí, mano Agora é só correr pro abraço, filho Estourar champanhe Uma hora de corrida Mano, 23 minutos de corrida, velho Ah, velho Ah, cansou, velho Cansou as costinhas do guerreiro Tá, corridinha de gente agora Corridinha normalzinha Vamos fazer diferente agora, ó Ei, pra dar o grau, pra dar o grau agora Corrida na lua, velho Cada, não, cada um corre com o seu carro JDM classe A Opa É, fechou? Agora que eu tenha JDM, mas classe A eu tenho Ó, 1080 grau eu vou colocar agora Que é igual de carro JDM classe A, que que eu vou ter legal Que que eu tenho aqui também, que eu nem sei mais Eu vou Skyline Riders on the Storm Esse é o Skyline mais Sei lá, que mais me marcou Ah, mas foi todo mundo de GTR, caralho Não É, nem o igual o outro, ó Eu peguei o brabo O verdadeiro Caralho, desligou alguém Agora corrida ilegal Jogando com 1080 graus de giro de volante Ah, já me mataram aqui, velho Ah, deixaram o Fusca pra mim ali O problema de jogar de noite é brabo, hein É Ai, ai, ai Meu Deus do céu Perdeu o muete Já entrei numa casa ali Perdeu o muete Eu não tô com o negócio do freio, velho Tipo Ah, mas agora eu fui burro, hein, velho Nossa, o FPS que tá chorando Ai, velho Eu não tô com as frenagens desses carros, velho Você encosta, ele não raspa, ele para Ó Meu carro, você freia, ele vai reto, velho O Paulo falou Meu Deus, velho Dá uma bugada na cabeça do cara, velho Nossa, mano Nossa, mas tá bugada essa luz, mano É, me 44% de corrida, a Odriel Ela é o que? Pegar as maiores? Porra Vou te dar a maior pra tu pegar aqui Mano, mas tá bugado isso aqui Não era assim, velho Olha esse monte de luz aqui, carai Que nojo esse Skyline V8 aqui, cara Meu, que freio, vai reto Pô, André, ó, a porta de lança é cara, tá? Pô, os bots me atrapalhou um monte, velho Pra mim também, mano Eu aqui na autoestrada tá cheio Aí, velho Nossa, velho Ai, 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 ai Aí, entrei no meio do mato ali Fui só desviando das árvores Eu me joguei pra mais dentro do mato, sabe? Pra desviar das árvores É, mano, carro manda muito nesse jogo Isso que é foda O Mustang ali, velho Ah, não, é foda É, o meu Skyline V8 Ah, mano, eu acho que pra mostrar os modos aqui Já serve isso aqui, velho Ah, ah, ah O Rally tá... Ah, jogou, jogou E aí, jogamos tudo Não, tem Hot Wheels, mas vai ser igual o outro Com mais gravidade lá Vai dar mesmo Vai ficar muito igual Então é isso aí, pessoal Com a cantoria do Faori aí, apaixonado A gente finaliza o vídeo Espero que tenham gostado Mano, eu... Quem tem volante É, e tem acesso ao Forza Eu recomendo que testem Né, pessoal O jogo mudou, né? Melhorou Melhorou muito Mudou bastante, velho Melhorou, mano Tá muito legal de jogar no volante Tá... Claro, não é um Assetto Corsa Mas, cara Eu gostei mais do Force Feedback do Forza Do que do BNG Gostei mais É... Então, recomendo bastante Deixa o like Comenta aqui embaixo se gostou do vídeo É... Quanto antes vai vir a GoPro Vocês vão ter a imagem das três telas Bem melhor Vai ficar É isso aí Até o próximo vídeo Valeu aí quem participou do vídeo Faoro Miguel Mariono E é isso aí Valeu Até os próximos e fui Música 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 Música